Algumas atletas aí a se apresentar. E aí ela fica aí com a segunda posição geral até aqui. Vamos agora com Fanny Pignicci, atleta da Hungria. Maybe we'll see. Vamos lá. Maybe we'll see. On, my, now, my, then, now, and, maybe, now, maybe, we'll see. Fanny Pignicci, atleta. Aí mais uma apresentação pra você. Tá chegando a hora da nossa brasileira, hein, Nath? Daqui a pouquinho. Isso mesmo, tá chegando a hora. A Duda vai ser a oitava atleta a se apresentar aí na final de arco hoje. E acabamos de assistir a apresentação da Fanny, né, de nossa da Hungria. Ela teve algumas pequenas imprecisões, nada que vai atrapalhar, assim, muito a nota dela final. Mas não foi tão forte.